Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu estou aqui na Avenida Tancredo Neves, no bairro Castelo e eu vou colocar no meu carro uma proteção veicular. Estou aqui na Tuberalto e tem várias opções para a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha, o like, acionar o sininho lá para receber as nossas novidades, que são muitas e tem muita coisa legal vindo por aí, ok? E se gostar do vídeo, compartilha com os amigos, ok? Solta a vinheta aí, Amílio! Olá pessoal, então vamos lá, hein? Vou tirar as suas dúvidas agora de proteção veicular, vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Tudo joia, qual o seu nome? Meu nome é Newton. Newton. Opa, Mário. Mário, tudo bem? Nilton, eu passo aí direto na Tancredo Neves, moro até aqui perto e eu estou querendo ver sobre proteção veicular. Vi a placa ali. E aí, como é que é a proteção veicular, Suzy? Você está no lugar certo. É? O que acontece com a nossa proteção veicular? Nós temos a loja já desde 1999, nós temos 21 anos de loja. 21 anos de mercado. 21 anos de mercado. Que beleza. O que é que acontece? A nossa proteção veicular, todo cliente, todo associado, ele tem direito a três trocas de óleo, perfil de quatro em quatro meses, cortesia custo zero. Não, 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 peraí, 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 só para eu entender. A proteção que você dá, além de eu estar protegido, né? Vou estar protegido, o preço é o valor de mercado, preço de mercado, além de eu estar protegido, eu ainda vou ganhar três trocas de óleo em um ano? Três trocas de óleo por ano, de quatro em quatro meses, todo associado com esse mês. Troca de óleo e filtro. E filtro. Cortesia. Mais ou menos, o que é que economizaria aí cada troca de óleo dessas? Mais ou menos? Mais ou menos uns 500 reais. 500 reais? 500 reais. Então vezes três? Não, as três. Ah tá, as três. Isso. Maravilha. Aham, o que mais, Nilson? Tem também, todo cliente, ele ganha no nosso centro automotivo 15% de desconto em todos os produtos e serviços. Você tem também a oficina mecânica? Sim, temos, nós temos parte de alinhamento, parte de suspensão, parte de freio, mecânica em geral, e o cliente tem tudo isso para ele usufruir com 15% de desconto. 15% de desconto, hein galera? Olha só. E mais, e mais, todo associado tem alinhamento de direção ilimitado, cortesia, para quando precisar. Quando precisar, como assim? Para quando ele precisar. Tá, eu saí daqui com o meu carro aqui, caí num buraco ali e desalinhou. Eu volto aqui? Volto aqui, custo zero para associado. Meu Deus. Ah, tem mais. Tem desconto também em todos os acessórios, lindos acessórios, vidro, trava, alarme, alto-falantes, kit multimídia. Preço de mercado, 15% de desconto para a banda associada. Que maravilha. Você pode me mostrar um pouco aqui, Nilson? Vamos lá. Essa parte aqui é a parte de? Essa parte de acessórios. A parte de acessórios. Aqui tem a vitrine, a vitrine de acessórios. Certo. Onde todo cliente tem 15% de desconto. Se eu for associado, se eu for associado, Nilson, eu ganho 15% de desconto aqui em toda a linha de acessórios. Toda a linha de acessórios. Para você precisar, para o seu carro aqui na linha de acessórios, você, cliente, como associado, tem 15% de desconto. Eu passo direto aqui, mas qual que é o telefone da loja? Telefone do WhatsApp 989151185. Tem site, Nilson? Tem, tudo é autoproteçãoveicular.com.br. Maravilha. Vamos lá. O que mais, Nilson? Tem carro responsável com a parte mecânica. Certo. É o centro automotivo completo, né? É o centro automotivo completo. Maravilha. Eu faço desde a parte de suspensão. Estou vendo ali que aquele carro ali está com o motor fora. Esse aqui está com o motor fora. Nós estamos trocando o motor dele. Trocando o motor? Trocando o motor. Trocando o motor, o carro não deu retívida. Certo. Aí nós temos que produzir um outro motor e fazer a troca do motor. Maravilha. Nós também estamos fazendo esse trabalho. É cardio associado. Ele tem 15% de desconto em tudo que estamos fazendo aqui. Em tudo que está fazendo aqui. Tudo que está fazendo aqui. Pessoal, maravilha, hein? Olha só. Se inscreva no canal. Dê o like. Aciona o sininho lá, tá? E se está gostando do vídeo, compartilha com os amigos. Nilton, o que mais para a gente aí, Nilton? Vamos lá. Vamos lá. Mostrar aqui o alinhamento que a gente tem direito. Esse alinhamento aqui é que eu posso a qualquer momento. E quantas vezes no ano. Qualquer momento. Quantas vezes você precisar de fazer o alinhamento. Bateu no buraco, o volante ficou torto, ficou torto. Traz aqui e nós vamos acertar. Que maravilha. Para o associado. Para o associado. Então tem tudo. Gente, ainda pagar o preço de mercado. Preço de mercado. Tendo esse mundo de vantagens. Olha só. É só aqui na Tuberalto, hein? Vamos lá, Nilton. O telefone da loja. 98915 1185. E o site? Site. Tuberalto.proteçãoveicular.com.br É isso aí, Nilton. Obrigado. Beleza? Beleza. Com certeza vou colocar o meu carro. E olha só. Gostou do vídeo? Compartilha aí para os amigos, ok? E se inscreva no canal. Daqui a pouco tem mais novidades para você e tirando mais dúvidas aí. Valeu? Um abraço.